Em tempos de mensagens virtuais e textos cada vez mais curtos, um projeto na Grande Belo Horizonte resgata a antiga prática de escrever cartas e convida os mais jovens a curtirem essa experiência. João, Pedro e Raquel estão sempre perto dos livros. Estimulados pelas famílias, dedicam boa parte do tempo à leitura na Biblioteca Comunitária do Centro Cultural Corrente do Bem. Em Santa Luzia, região metropolitana de Beaga. Ele lê muito, gosta de escrever, de se comunicar. E foi assim que a turma aderiu ao Pombo Correio. O projeto promove, através da troca de correspondências, a interação entre pessoas que não se conhecem. As pessoas estão muito no digital. WhatsApp, Telegram, Gmail, e-mail. E aí eles obstruaram a escrever cartas. E o papel é uma forma muito graciosa de escrever para a pessoa e se comunicar. Durante a pandemia, jovens escreveram para famílias da cidade. Um legado afetivo que ganhou um novo fôlego com a parceria do tio Flávio Cultural. Eu lembro uma vez que eu li um livro de Rubem Alves, que ele fala assim, a carta de amor, por que ela tem importância? Porque teve uma mão, teve alguma coisa física e emocional que traçou essas letras. Essa mão teve um tempo que ela parou e escreveu essas palavras para mim. Então eu fico imaginando assim, mesmo as pessoas não tendo esse conhecimento filosófico, como que isso é importante de chegar e de ter essa conexão com a outra pessoa. Que está ali, às vezes, isolados, né? Esta é a segunda edição do projeto. Na primeira foram oito voluntários e nesta, 21 participantes. A adesão maior mostra que há mais gente disposta a acolher e compartilhar experiências em um mundo cada vez mais virtual e superficial. Dedicar tempo e sentimento à escrita tira os voluntários da zona de conforto e também resgata memórias daqueles que recebem este carinho. João escreveu uma carta para o seu José Rosa, lá do Lar Cristo Rei, na região do Barreiro, BH. A diferença de idade é de 80 anos e um carinho que emociona qualquer um. Eles não ficam muito sozinhos, eles conversam entre si e tal, mas eu acho que eles ficam muito felizes, assim, porque a gente é que está escrevendo uma carta, mas eles que estão recebendo. Eu fiquei mesmo encaburado, falei, isso é Deus que enviou, porque não tem condição, não tem contato comigo. Uma carta carrega o selo da humanidade das coisas. Atropelada pela urgência e a superficialidade do mundo virtual, quem escreve se importa, despluga e se conecta. Escrever é uma experiência, uma doação. Quando a gente traz para o papel o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, é diferente. Escrever propriamente, as pessoas não estavam acostumadas, as pessoas não estão acostumadas a escrever. A gente está sendo acostumada. A gente está vendo as pessoas não estão acostumadas. A gente está pensando, é diferente. A gente está pensando, é diferente.